Balado de vaqueiro abalando os corações dos apaixonados Eu dei casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café já estava sobre a mesa Com frutas variadas, torradas pra ter Mas quem ainda quer receber? Eu dei dinheiro pra ela pagar o cartão de uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG tem um fogão Quatro bocas, Eletrolux E você me pergunta, meu irmão, o que você ganhou? Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Doeu, 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 doeu Mais eu, mais eu, mais eu Vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando lembro Depois de tudo que fiz Eu levei foi Gaia Eu... Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Depois de tanto amor Que eu dei essa mulher Só o que ela me deu Foi Gaia Esse medicamento é complicado Caso eu peguei Essa é a banda Balado de Vaqueiro Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei foi Gaia Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Doeu, doeu, doeu Mais eu, mais eu, mais eu Vou sair por aí Eu quero é ser feliz E quando lembro Depois de tudo que fiz Eu levei foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Vem cantando Eu levei, Gaia, vai comer 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 Uma filha de princesa Eu levei, Gaia, vai comer 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 Quarenta e seis polegadas LG tem um fogão Eu levei, Gaia, vai comer